Bolas posicionadas, aquela expectativa, valendo! Embaralhando, são 60 bolas de 0 a 60. Sortearemos 6 dezenas da Mega Sena. E você ganha se acertar 4, 5 ou 6 números. Primeiro número sorteado, vermelha 51. Chegando para você agora, azul 45. Aí no detalhe para você, próximo número sorteado, vermelha 41. Vermelha 41. Detalhe para você agora é verde, verde 53. É aquela expectativa, aquela emoção, é ao vivo, hein? Cinza 58. Você acompanhando tudo isso aqui, direto do espaço da Loterias Caixa, ao vivo. Cinza 48. Aí, portanto, os números sorteados da Mega Sena Concurso 2508. Confira comigo. 51, 45, 41, 53, 58 e 48. Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhora Helena Ribeiro. Muito obrigado, senhora Cláudia de Oliveira. Os números sorteados da Mega Sena. Sorteio validado!